Traz do bailão, duas brugueirinhas famosinha do mundão Atra do bairro eles vêm pelas retas do carro de cotão Vai, foi, 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 foi De uma vez, foi, 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 foi Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado Você se põe, gostava tanto de você Tô pedindo baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois, não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose tô sentindo te esquecer Tu tá na treta de abate da tropa do marido Ei marido Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô I met her on the beach, so it's not nice Oh, it's so big, work, no, 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 no Por que faz o dedo? 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 O que faz o dedo? O que faz o dedo? Por que faz o dedo? Por que faz o dedo? Por que faz o dedo? Or地方 do robô E eu só não posso acreditar que estamos juntos Tão falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido, malo, tu sabe que não namora Baby, bet, ay, couple racks, ay, couple grammys on him Couple packs, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, throw it back, ay And this one is not a champion Ain't lost since I began Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão